O meu filho vai me salvar, Dona Rita! Eu não sou a Dona Rita, mamãe! Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo, eu fui embora Mamãe, mamãe, não chore Eu nunca mais vou voltar por aqui Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo, eu quero mesmo, eu fui embora Ser mãe é de sobrar Vim pra curtir os corações dos filhos Seja feliz, seja feliz O meu filho, eu fui embora Vim pra curtir os filhos Vim pra curtir os filhos рудosos Mãe, mamãe, não chore A curtir os filhos Vocês mecą A curtir os filhos